Não me pega! Não me pega! Vai nada Não me pega Não me pega Não me pega Não me pega Oi gente Oi gente Olha aqui. Tudo bem? Tudo bem? É água. Bota de água. Olha quem está ali. Falar oi pro Vênis. Oi. Cocô. Cocô. Toma cocô. Você não faz como ficou na piscina, pelo amor de Deus. Não. Não faz. Não faz. Não faz. Like. Deixem um like. Cocô aqui. Cocô aqui? Não pode. Não pode fazer. Vai nadar primeiro na piscina então sozinha. Deixa eu ver pra ela sozinha. Deixa eu ver a pezinha. Olha que cena mais linda. O B inserido com os meninos do prédio. Que pena. Justo agora que a gente vai sair. Ai que dó. Mas olha que legal como ele está inserido. Olha lá o B brincando com todos eles. Estão vendo? Estão vendo? Olha lá o menino na cadeira. Oi pessoal, tudo bem? Acho que começou meio doido lá na piscina. Eu geralmente não vou na piscina. Mas a Bella quis muito hoje. Eu falei, vou entrar. Estou morrendo de frio. Eu tenho muito hoje. Eu já falei. Eu já falei muito aqui. Mas acho que eu tenho mais frio que os seres humanos normais. Estou tremendo de frio. E olha, está um baita de um calor. E tipo, é um sentimento muito esquisito. Eu estou muito feliz com o Bernardo. A cena ainda. Quem acompanha o canal desde o começo. Que viu aquele vídeo do bullying. Que é um dos vídeos mais bombados aqui no canal. Que era justamente num dia que as crianças do prédio zoaram o Bernardo. E excluíram ele. Olha a situação. Essa cena. Isso aconteceu há um ano atrás. De um ano para cá. A minha postura com o Bernardo mudou muito. Muita coisa mudou com o Bernardo. E hoje ele está completamente inserido. Com as crianças da idade dele. Ele é este daqui. E hoje também eu tive a notícia. De que a gente vai ter que sair do apartamento. Vocês acompanharam que o pessoal que colocou a gente estava tentando tirar na justiça. E a princípio não estava interessada em que eles bancassem a gente. Só queria eu poder continuar pagando o apartamento. E isso foi entrada numa ação. Só que a ação ela tramita de uma forma diferente. Eles não falaram assim. Olha a gente só não quer mais pagar. E que ela continue lá. Não. Foi colocado de uma forma de que eles eram os lacatários. Então eu teria que sair do apartamento. Aí dito isso. A justiça daria a posição dela. Que obviamente seria para eu sair. Porque eles eram os locatários. Então não tem o que a justiça falar né. Agora que acabou o contrato. Antes tinha. As justificativas que eles usaram. Teve argumentação. Tanto que a justiça foi completamente favorável a mim. Quando eles quiseram usar a carta do outro louco lá. Dizendo que ele morou comigo. E aí isso era uma desculpa. Porque a justiça deu. Não deu razão para nada disso. Só que agora acabou o contrato da alocação. E não teve mais o que fazer. Então saiu a decisão que a gente vai ter que sair. E aí eu poderia eu mesma alocar esse apartamento. Só que a proprietária já estava com outra pessoa interessada. E aí bom. Eu assim. Eu estou numa fase. E eu gosto muito que eu faço isso no meu Instagram. Porque as pessoas falam muito bem sobre isso. Que assim. Não tem o que fazer sabe. Se tem uma coisa que não vai adiantar ficar triste. Não tem porque ficar de luta. E curtir aquela tristeza. É claro que tem muito pesar. É claro que agora que eu tenho que sair. Todo dia vai ser uma tristezinha. Eu vou me desagarrando um pouco. E os meus filhos curtem muito o condomínio né. O Bernardo agora que está inserido. Cara. É uma cena. Não sei lidar. Eu acho linda essa cena sabe. E hoje a gente vai ter que cortar mais uma vez o laço. Mas eu acredito que Deus saiba o que faz. E não adianta a gente ficar se lamentando né. Eu poderia até hoje muito muito abalado. E não estou. Resolvi curtir normal. É claro que a gente tem essa responsabilidade. Tipo. Tenho que sair? Tenho. Vamos continuar a busca do apartamento. Eu estou em busca já há algum tempo. Eu sabia que isso poderia acontecer. Que a proprietária poderia ou não locar para mim. Depois da decisão judicial que eu teria que sair. E é isso que aconteceu. Então agora eu vou ter que procurar outro lugar. E é só lá. Eu só sinto muito né. Porque a Bela comemora quando a gente sai do apartamento. Ela fica nossa casa. Nossa casa. Ela quer voltar para casa. E aí quando a gente chega em casa. Nossa casa. Tipo. Ela reconhece né. E é triste. Ela mais para frente. Ela saber quem que fez tudo isso né. Quem que obrigou ela a sair. É triste. Mas a gente vai superar. A gente supera tudo. Com união. Então onde a gente estiver. Vai ser um lar lindo. Eu vou decorar da forma melhor que puder. Para eles. Nós vamos fazer novas raízes. Mas. É isso. Então daqui a pouco eu vou subir. Vim aqui aproveitar com eles brincar. Nada de tristeza. Nada de baixo astral. Daqui a pouco eu vou buscar mais alguns apartamentos. Vou mostrar para vocês quais que eu estou achando. Que eu estou. Mas eu não me encantei com nenhum. Sabe. O que que você quer? Nossa casa. E aí. Daqui a pouco que eu subir lá. Eu mostro para vocês quais apartamentos que eu estou me interessada. Aí eu vou na minha lista assim. Tipo. 1, 2, 3, 4. E vocês dão. Escrevam aqui embaixo a votação. Quais que vocês acham mais legal. Entendeu. Eu estou levando em consideração espaço. Para mim a sala é um espaço muito importante de ser amplo. Porque a gente fica muito na sala. Eu prezo muito por esse convívio familiar. Então por mais que os quartos sejam mais apertados. Para mim a sala tem que ser ampla. O primeiro ponto é isso. Eu gostaria que cada um tivesse o seu quarto. Porque eles tem idade muito diferente né. E aí cada um curte seu momentinho no seu quarto. E aí o lazer do prédio também está já o terceiro ponto das minhas exigências. Aí eu subo lá e a gente já vê junto. Cadê? Menina. Joga no B a bola. Eita nós. Vem para cá. Vai escorregar isso. Vem para escorregar. Vem para escorregar. Vem para escorregar. Vem para escorregar. E aí galera. Chega a mão. E aí. Vou mostrar pra vocês agora alguns apartamentos Aqueles dois, muito obrigada pela votação Vocês foram muito divididas Eu achei que todo mundo ia querer o segundo Que tem aquela varanda enorme Mas muita gente escolheu a casa E eu não escolhi nenhum dos dois Por os motivos que a maioria falou O primeiro é que eu não escolhi a casa Porque tinha muita escada E com a Bela não faz muito sentido tanta escada Primeiro que o meu quarto ia ser um andar acima do deles Então não ficou legal E a segunda, vocês falaram assim Deus me livre esse piso Não, a casa tava muito cru Aquele apartamento que vocês viram Tava todo cru, foi como a construtora entregou A gente ia colocar piso Ia colocar a bancada na cozinha E ele fica todo diferentão Mas os quartos eram extremamente pequenos Mas assim, dava uma agonia Por mais que a varanda era grande Mas tipo, o quarto ia ser cama e acabou E eu gosto de fazer aquele quarto bonitinho Vocês sabem como eu gosto de firula, né? Então aqueles dois foram descartados E agora eu vou mostrar alguns pra vocês Pra vocês verem o que eu tô pensando E já vai ter próxima visita No próximo vídeo Ó, eu tô vindo aqui por esse site Quinto Andar Não reparem na geleca Do iPad do Bernardo Cheio de geleca De geleca não, slime Eu sou das antigas Na minha época chamava geleca Bom, moca Vamos ver Aluguel Aí valor de 500 A... vamos colocar 3 mil Vamos colocar 3 e 200 Vamos ver 3 dormitórios E... vagas Uma Aplicar Bom, vamos lá Eu não gosto de ver decorado assim, sabia? Porque eu encano que eu não gosto da decoração da pessoa Eu já acho apartamento feio Mas esse parece ser espaçoso E o total tá 2,5 Ó, então essa já é a opção 1 Porque eu achei que tá legal Ó, o aluguel tá 2,5 Tá legal, gente Tá legalzinho Ó, tem uma varandinha Pequenininha, mas Uma varandinha Legal Cheio de armário Isso é bom Eu tenho um quarto rosa Olha, tem bastante armário Muito bom Mas é bem pequeno o quarto Eu não vou fazer nada ali na cama Cozinha legal Maior que a minha Salão de festas Parquinho Nossa, o parquinho tem espação Falta brinquedo, né? Vamos colocar isso como opção 1, galera Bom, vamos ver esse outro A sala também é ampla Aqui já tem um espelho pra colocar a mesa Mas o valor total dele é bem mais caro Um condomínio bem caro também Vamos ver se vale a pena, né? Esse condomínio Ó, a varandinha pequena É, o banheiro tá bonitinho Quarto é mais amplo, né? Também tem armário Armário com espelho Escrivaninha Que eu não gosto de marrom Mas dá pra dar um jeito Mas tá legal esse Tá legal esse apartamento também Vamos ver como é que é o condomínio Ó, o banheiro tá bem bonitinho mesmo Cozinha ampla Tem bancadinha na cozinha também, ó Gostei da cozinha Vamos lá pro condomínio Lavanderia espaçosa Não espaçosa, né? Mas é mais espaçosa que a que tem aqui Ai, ficou doido O site ficou doido Mas dá pra ver que tem O outro lá não tinha piscina, né? Não, mas esse condomínio tá muito caro Esse total tá muito caro Porque o que oferece Esse aqui tá descartado Ó, sala ampla Vamos ver Tá legal esse teto de gesso, né? Hum, varandinha Banheiro tá legal Legalzinho Também já tem armário no quarto Ah, tá legal isso aqui Não faz muito meu estilo Mas não tá feio não Tá bonitinho Dá pra dar um jeito legal aí De fazer uma decoração mais da minha cara Mas tá bonito Ai, que legal O banheiro tá bonito também Cozinha ampla Gente, eu falo isso porque a minha cozinha é muito pequena Então qualquer cozinha eu acho ampla Nossa, olha essa lavanderia Olha, mais um banheiro Nossa, tem até uma dispensa com armários Esse tá legal, hein, gente Olha Piscininha, amor Piscininha, amor Piscininha, amor O que é isso? Ah, deve ser o salão de festas lá de baixo Do prédio É, o salão de festas Ah, legalzinho também Parquinho bem triste Mas tem um parquinho, né? Tá meio triste, mas tá legal Dá pras crianças se divertirem Ah, tem uns peixinhos aqui Ah, eu sei que prédio é esse Bom, vamos ver os preços agora dele Ah, os preços dele, ó Dá 3,300 tudo 2,700 aluguel Condomínio 500 Lembrando que sempre a gente dá uma choradinha O proprietário já põe esse preço pra chegar no 3 mil total Bom, então é isso A gente vai pra aquele primeiro Segundo a gente descartou E esse Então esse aqui vai virar um novo dois Voltem Um ou dois Ou nenhum ainda Eu gostei que da outra pesquisa lá que eu fui visitar Vocês falaram Nenhum desses dois Então não precisa ser obrigatoriamente Ou um ou outro, tá? Então vê o primeiro que eu mostrei aqui Ou o segundo Ou nenhum também Tá difícil É porque é difícil a gente se desapegar Então a gente já tá com esse negócio De que a gente não vai gostar muito de nada, né? Mas eu tô querendo sair daqui Eu tô querendo, sabe? Até as pessoas falam Tá, tá, vê se tem outro apartamento aí No seu condomínio Tô precisando de novos ares Preciso fluir Preciso me libertar disso Então é isso Votem Muito obrigada por estarem acompanhando comigo Nessa nova fase Eu tô muito feliz de ter vocês comigo nisso É muito legal Muito legal mesmo Muitos beijos Se você me acompanha e não é inscrito Por favor, se inscreve Vai, clica aqui embaixo Quero chegar em 300 mil Até meu aniversário Que é em abril Me ajuda Muitos beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau